Eu juro, Letícia, só queria saber pra onde é que você vai com esse moto-taxista Volta pra minha vida, bebê Chama Zé Baqueiro Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslogos pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Parcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia Olha por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslogos pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, 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 pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia Olha só Eu sou o Zé Vaqueiro O original Chama o Zé Vaqueiro Amém.